Música Tchutchucos e tchutchucas Bem-vindo para mais um vídeo do meu canal Para quem não me conhece ainda é muito prazer Me chamo Nivalda e sou dona desse canal aí pessoal Pessoal, hoje aqui no sítio amanheceu bonito Sol Amanheceu um sol muito bom E a gente vai aproveitar que a terra já está pronta E vamos começar a plantar o nosso fundo Então, desde já vai deixando bastante like Aquele likezinho top aí para nós ajudar no canal E vem comigo que eu vou mostrar para vocês Vou dar um grau aqui no tempo para vocês Como está bonito De sol Já aproveitei para colocar minha roupinha para secar Hoje aqui é 8 horas da manhã Desta quarta-feira E olha como que está o tempo As galinhas já cantando Aqui já está meus cachorrinhos Bili-bili fazendo as baguncinhas deles Então Bora lá plantar um fuminho Conforme for acontecendo as coisas Eu vou gravando para vocês aí ver Nosso serviço aqui da roça E meu marido já está ali Pegando as bandejinhas de fumo para plantar E é isso aí, né? Vamos aproveitar que hoje está de sol Aqui está bonito E não está muito frio Aqui também já está um pouquinho tarde, né? Já é quase 8 horas O bim já está aqui carregando as bandejas Vou mexer essa caixa aí tudo de bandeja Cl 같아요 Eu vou levá para ela Isso aqui é um pouco Hoje está na quarta tapinha Tivez no banheiro É isso aí, vai há o meu 22 bandejas Pra nós plantar hoje de manhã Aí a tarde tem mais Pegamos mais a tarde depois do almoço Agora a tarde tem mais Vamos lá. 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 Pessoal, então aqui já é fim de tarde, a chuva já chegou junto aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou a plantação do fogo. Ó, nessa roça toda aqui, ó, pega 7 mil pés de fumo. Então a gente já plantou hoje 7 mil pés de fumo. A gente podia ficar até um pouquinho mais tarde, mas a chuva já veio. Então temos que ir embora. Então é isso aí, né, pessoal? Eu mostrei pra vocês aqui mais um serviço nosso aqui do sítio. A chuva já pegou já aqui. Mas ia ficar até noitinha plantando mais. Não dá porque a chuva já veio. Então é isso aí. Conforme for acontecendo as coisas aqui no sítio, eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do meu vídeo aí da plantação de fumo. Vai ter muito mais, tá? A gente começou a plantar essa semana. Vai ter, acho que nós vai ficar uns 8, 10 dias plantando fumo. Conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham ficado até o final pra ter assistido aí, né? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Olha aqui, já começou a chuva. Dá-lhe água. Agora só Deus sabe que Deus vai voltar a plantação. Já começou a chover. Tá bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau